O que é feito a escala no mercado de luxo? É o contrário, é a exclusividade. Escassez, né? Isso, o teu consumidor, ele não quer ver o produto que ele comprou de você em qualquer lugar. Na verdade, se ele puder comprar alguma coisa que ele fale, nunca mais na vida vou ver ninguém usando isso, sou só eu que uso, ele vai ficar realizado, é o que ele mais quer. Aí mais valor tem. É muito essa história, política de escassez, você não pode trabalhar com qualquer ponto de venda, você tem que trabalhar com lugares super qualificados, exclusivos e com produtos voltados para aquela clientela. Então, assim, não adianta você falar, eu vou ficar, vou fazer uma máquina de xerox, ficar repetindo o produto. Não. Faça menor quantidade, faça maior variedade e agrade o seu cliente, um, na qualidade, mas especialmente na exclusividade. Claro, essa história do treinamento é fundamental para a gente, assim, treinamento é algo que a gente, vou dizer que a gente faz o ano inteiro. O ano todo sempre tem aprendizados novos, aprendizados que você pega do mundo todo. Vou dar alguns pequenos exemplos, quer dizer, você deve estar acostumado, você entra numa loja, só para dar uma olhada em alguma coisa. O que a pessoa, a primeira coisa que a pessoa fala? Posso te ajudar? Pronto. Arrebentou, você fala, estou só olhando. É isso aí. Acabou com a venda, você não vai mais ter venda. Então, você vai ter que olhar para a pessoa e na hora você tem, por isso que é um treinamento muito grande, você tem que se identificar, virar para ele e falar alguma coisa, tudo bem. Claro, se ele vier comprar um relógio, eu não vou falar do relógio dele, mas se ele vier comprar um sapato, eu posso olhar para ele e falar assim, nossa, que bacana o seu relógio. Posso ver onde você comprou? Então, você quebra o gelo num bate-papo informal. A pessoa vem, ela fala, pô, ele não está tentando me vender, ele está só batendo um papo comigo. Então, tudo... É muito mais tato do que um processo repetitivo ali. Muito, muito mais tato. Cada cliente é um indivíduo. Não trate as pessoas automaticamente iguais. E só uma curiosidade, quando você fala desse treinamento e você, por exemplo, representa grandes marcas que já vêm de fora, tipo o Tag Heuer hoje, esses treinamentos já vêm basados de fora ou é algo que você mesmo precisa desenvolver dentro do seu país? Todos vêm de fora. Tudo já vem pronto. Todos vêm pronto. Obviamente que tem que ter uma tropicalização em tudo. O consumidor brasileiro é um consumidor muito especial. Você tem que tropicalizar. Mas você começa recebendo os inputs todos de fora e aí você vai adaptar para a realidade do país. E se você não fizer isso, a marca não vai funcionar. Se você quiser pegar alguma coisa que vem inteirinha de fora e não colocar a cultura brasileira nela, não funciona. Entendi. Não adianta você querer fazer, vamos dizer, trabalhar uma marca no Brasil como você trabalha na Inglaterra ou como você trabalha ela na França ou nos Estados Unidos. Não. É como você trabalha ela no Brasil. E isso é um aprendizado de muitos anos. E quando essa marca vem para o Brasil, por exemplo, tem uma série de adaptações, como você falou. E aí o que diferencia no mercado de luxo, além dessa escassez, o que vai diferenciar o cara que vai comprar um relógio da marca X e o relógio da marca Y? Como que é essa competitividade? Porque, por exemplo, no negócio do Cláudio, a pessoa não tem muita opção para conseguir reproduzir um evento do que ela precisa. Então é tipo assim, é a Alianz Parque. No caso do Léo, é muito do negócio, do preço, do posicionamento, da qualidade do serviço. Mas quando a gente está falando de um produto de luxo, é algo meio que não tem um padrão, né? É o gosto de cada um, sem dúvida. Você vai ter que trabalhar no gosto de cada um. Você vai ter que... O que acontece? Cada pessoa, ela se identifica mais ou menos com a comunicação que cada marca dá para o seu negócio. Então você... Vou dar o exemplo de Tag Royer. Tag Royer tem uma comunicação muito voltada para o automobilismo. Você pega outras marcas, tem comunicação voltada para a aviação. Não adianta uma marca chegar hoje e falar ah, eu vou entrar no automobilismo. Poxa, nós estamos... Tag Royer tem 163 anos. Caraca. Ela investe em automobilismo há quase 100 anos. Não adianta ela querer agora outro chegar e falar não, vou sentar na janelinha. Esse consumidor, ele está, há gerações, ouvindo falar Tag Royer está ligado ao automobilismo. E isso traz ele para perto. Há outras marcas fazem isso, fazem. Fazem melhor, fazem pior. Vou dar um exemplo que a gente estava conversando agora há pouco. A Ayrton Senna. A Ayrton Senna é um dos nossos embaixadores. Muita marca chega na Fórmula 1 e ela pega um piloto e ela fala vem cá você. Estou aqui, está aqui esse relógio, fechei um contrato com a sua equipe, você usa esse relógio aqui. A Ayrton Senna, ele chegou para Tag Royer lá atrás, ele falou gosto muito da marca de vocês, me identifico com ela, vamos fazer uma parceria? E daí nasceu essa parceria que vem desde a década de 90 até hoje e tem uma legitimidade muito grande. Essa é a história. Não adianta você pegar um sujeito que ele trocou de equipe e amanhã ele trocou de relógio. Então, Tag Royer ela procura manter o seu DNA de muitos anos e isso é transferido para o consumidor. O consumidor ele se identifica com a marca. Ele fala ah, mas eu não quero aquele relógio que é muito frufru. Eu quero uma coisa que se identifica mais comigo, eu quero uma coisa que se identifica mais com o meu meu modo de ser esportivo, meu modo de ser competitivo, arrojado e ele e ele passa a se ligar mais às marcas. Diferente, né, Léo? Do que você está acostumado, né? É. O alto até que eu tenho um certo consumo de alto padrão, né? E é um negócio interessante que às vezes eu gosto bastante de usar roupa repetitiva. Eu tenho dez calças da mesma cor, vinte camisas igual e aí eu comprei essa bota aqui na Louis Vuitton e eu gostei muito dela na ocasião e aí eu cheguei na Louis Vuitton e falei eu queria outra. Ela falou não tem? Eu falei assim como assim não tem? Ela falou assim Léo, essas botas vem uma de cada número para o Brasil. E essa questão da exclusividade olha só como é interessante, né? Já te remete a você é você está se posicionando diferente das outras pessoas que você tem ninguém tem. E é uma coisa interessante quando você sente isso. Quando você vem para um negócio que você está ali no eu até gosto de pensar negócios que você tem investimento de trezentos, trezentos e cinquenta, quatrocentos mil na grande maioria das vezes o empreendedor ele é um operador. Então ele está substituindo o emprego que ele tinha para empreender que são duas coisas completamente diferentes. Você pode empreender dentro de um negócio mas é diferente. Você está lidando com o seu dinheiro com o seu caixa e ali no dia a dia eu vejo assim qual que é o grande problema do pequeno varejo? Venda. se você pegar a grande maioria de todos os negócios que estão na rua eles têm déficit de venda. Quando você pega a linha da venda versus a linha dos custos que ele tem cara, sobra muito pouco. E o problema é que quando sobra muito pouco você começa a abrir concessão. Chega um na sua frente e oferece um preço mais barato você também coloca mais barato. Chega um e coloca... Então assim, para mim até olhando para a estratégia do Oceano Azul a última da estratégia a ser trabalhada mesmo no pequeno varejo é... Preço. É entender qual é a sua diferenciação competitiva e você ter muito claro isso para você e o Cláudio estava tocando num ponto aqui que é importante. Né Cláudio? Pô, como é que eu faço um plano estratégico chegar até as pessoas que executam? Que na prática o que faz uma coisa acontecer é o processo de execução do processo. Só que a grande maioria dos pequenos empreendedores não tem plano estratégico. Se você perguntar assim para um caixa ou para um vendedor de uma pequena loja qual que é a meta? É difícil uma pequena loja ter meta. Se não tem meta como que realiza a meta? Né? Se não... E aí a gente pode falar em quantitativa e qualitativa. Cara, qualitativa vai. Qual foi a última vez que o pequeno varejista lá fez a avaliação em cima do que o Freddy falou que é tão importante do atendimento? Será que o pequeno varejista está medindo o NPS? Está vendo se o cliente está satisfeito? Está lembrando dele na data do aniversário? Então na grande maioria das vezes ele não vai para a diferenciação ele vai para o volume e quando você vai para o volume versus preço eu te falo que é o pior dos senados porque aí você perde atendimento e você vende barato e aí você não tem margem você acaba fazendo o que acontece na grande maioria do negócio sucumbindo. E isso é o erro comum que acontece? É o erro comum se você olhar 30 dias depois da pandemia iniciar 480 mil empresas fecharam cara, essas empresas fecharam por falta de plano por falta de liderança por falta de gestão por falta de caixa não foi pela pandemia a pandemia fez o estrago no decorrer dos anos mas 30 dias depois foi muito já foi muito impacto muito por falta de preparação então eu sempre gosto de pensar que toda vez que alguém estiver entrando em algo relacionado a preço eu estou vendo um empresário que está fadado a quebrar. No caso do Cláudio não sofre muito com isso né Cláudio porque como as pessoas o seu cliente que vem para alugar por exemplo o estádio não tem outro padrão você meio que dita o valor do mercado é uma visão correta assim ou não? Sim, em parte sim o fato de o Allianz Parque ser um estádio novo, moderno feito para receber esses eventos bem localizado em São Paulo ou seja, é um golaço um golaço atrás de outro golaço o projeto foi muito bem pensado pelo Walter e junto com o Palmeiras e a família inteira da família Torre quando eles criaram esse projeto então é um golaço um produto muito bom e é um produto de ciclo longo então assim é uma indústria de ciclo longo então um produto que foi feito há nove anos atrás mas ele ainda continua sendo o melhor ativo para se fazer eventos em São Paulo entendi isso pode ser desafiado sim o Morumbi já foi esse melhor ativo para se fazer em São Paulo o Paquembu já foi hoje é o Allianz Parque você tem que estar em constante inovação para isso acontecer entendi você estando bem posicionado e hoje nós estamos assim você acaba ditando um pouco a regra do mercado mas tudo tem limites porque se você também começa a sufocar a sua cadeia de clientes jogando preço lá em cima de uma forma que ele já não começa a ver resultado qual o interesse dele de trazer uma turnê se ele não vai receber dinheiro aí não faz sentido você tem que estar num modelo que todo mundo sai ganhando a gente tem sim condições de ser agressivo e os preços no Allianz Parque são muito mais altos do que em outras arenas isso é um processo consciente inclusive isso é consciente isso é mercado é demanda e oferta tem fila de espera para camarote então o preço do camarote é alto quer dizer que a gente vai dobrar o preço do camarote não a gente não vai dobrar o preço do camarote porque aí eu começo a entrar numa seara que é o meu cliente não ver mais valor ele está perdendo dinheiro então ali é muito tênue entre você ter um preço alto e entre você começar a desvalorizar a percepção de valor do seu cliente você tem que ir sentindo você vai subindo o preço você vai sentindo o mercado você vê a satisfação do cliente você vê a sua taxa de desistência errar a mão ou não errar a mão você vê o cenário como um todo como é que a cidade está como é que a economia está e você consegue subir mas assim a gente está hoje em dia em uma posição bem privilegiada porque é um ativo muito bacana na principal cidade da América Latina para shows diz que só tem uma condição especial para quem ele grava podcast junto e talvez consiga até uma data se a gente fizer podcast junto esse é o principal desafio não é nem para conseguir mais barato vai conseguir uma data que ela está do é o principal desafio é o principal desafio que ela está do para conseguir mais barato e ação um dos uma das